Então cara, minha história no Crossfire começou quando eu fiquei um tempo sem internet Nesse tempo eu nem jogava Crossfire ainda e tinha uma lan house aqui perto da minha casa Não é bem uma lan house, é a casa de uns colegas meus E eu ia pra lá, ia jogar e lá eles me apresentaram o Crossfire Eu me lembro que até eu levava meu notebook na época pra lá E eles me apresentaram o Crossfire, pediram pra eu baixar, eu baixei Mas eu nunca dei muita bola, nunca liguei pra jogar por enquanto que eu tava sem internet Aí depois que minha internet voltou, que eu comecei a jogar em casa Eu às vezes eu tava lá jogando e eu fazia, ah mano, eu vou jogar uma partida daquele jogo lá Aí eu pegava, entrava no Crossfire e jogava algumas partidas, mas nada muito sério E terminei que eu fui gostando do jogo, fui criando uma paixão pelo jogo E comecei a jogar um pouco mais a sério E eu me lembro que quando eu comecei a jogar um pouco mais a sério eu queria evoluir Eu sempre gostei muito só da diversão, mas eu queria melhorar Então eu comecei a ver vídeos no Youtube de dicas, de táticas, passando posições E sempre que eu olhava eu treinava E uma coisa que me chamou a atenção foi o fato da galera estar fazendo os vídeos E estar ensinando, passando conhecimento pra galera que não sabe, pra galera novata E isso me chamou muita atenção também Isso foi o que me despertou, o lado aí de eu criar meu canal no Youtube Eu só não podia criar na época por causa do meu PC Então no caso eu fazia só treinar E teve uma época que eu peguei meu PC, eu peguei um PC melhor Felizmente eu pude aí criar meu canal, abrir meu canal Intensifiquei ainda mais meus treinos E cara, eu sou muito feliz pelo que eu tenho hoje Pelo que eu tenho tanto no meu canal, pelo que eu jogo Eu não sou o melhor jogador do Crossfire Mas eu sou feliz com minha jogabilidade E uma coisa que eu tiro de tudo isso É que eu sou forte no FPS, cara Quando eu digo que eu sou forte Não é porque eu tô me achando Não é porque eu tô dizendo que eu mato muito ou pouco Quando eu digo que eu sou forte É porque eu faço o jogo acontecer Eu não uso hacks, não uso programas ilegais Eu não bagunço nas salas Eu não atrapalho a jogabilidade de ninguém Eu tive persistência Tive disciplina Tive treino pra tentar sempre melhorar Eu tento fazer o jogo acontecer Tento somar positivamente no jogo E você? Você é forte? Você faz o FPS acontecer? E conta-me um pouco mais da sua história Assim como eu contei a minha O link da campanha tá aí na descrição Vamos participar